Salve, salve jovens, tudo legal? Aqui é o Ants trazendo mais um capítulo da saga Devil May Cry 3, sim, aqui em Gaminautas, o canal Retro. E se você não conhece o canal, assista o vídeo, se você curtir, dê o like e se inscreva, e compartilhe com seus amigos aí pra conhecer o canal aí, e de ajudar a divulgar um pouquinho. Sugestões e críticas aqui embaixo no rodapé aqui, ó, não tá gostando, não tá gostando, sugestão, quer agradecer, quer elogiar, quer xingar, aqui embaixo é o canal aqui pra você fazer isso. E vamos derrotar mais dois chefes, e o primeiro é o Virgil, sim, vamos derrotar ele mais uma vez, e dessa vez ele vai vir mais chatinho, ele vai vir com as armas, me desculpem, do Beowulf, né, que são as luvas e as botas de luz, que na mão e no pé desse cara aqui é bem chato, viu? Tem um pequeno diálogo aí, ó, dos dois. Praticamente o Virgil mal usa as espadas, só acho que na metade do HP dele, sim, ele vai usar uns ataques com espadas, sim, as luvas que eu falei pra vocês. Então, essa arma a gente vai até pegar elas no próximo vídeo, vamos estar com ela. Mas não é muito boa não, é um pouco lenta nas mãos do Dante. E o segredo aqui é tentar pegar o Virgil pelas costas, e tentar evitar ao máximo tomar as sequências dele. Vamos tentar pegar pelas costas. Essa voadora dele é chata, ó lá, manca muito dano. Temos a transformação se precisar. Ó, pegamos pelas costas. Vai fazer um contra-golpe agora, quer ver? E tenta pegar pela... Aí, ó, tem pela frente o maldito. Mas o esquema é esse. É que eu tô vacinando um pouquinho com ele. Ó lá. Tem que acertar já nas costas dele. Não pode deixar ele reagir. Tá bem chato. Ah, vou ter que o transformar aqui, cara. Transformar pra recuperar um pouco de HP. Vou tentar acertar alguma sequência de espada aqui nele. E a novidade é essa. Porque Virgil também pode se transformar igual nós. Ó lá. E a dica é, fique de longe. E se possível, fique atirando. Por causa que ele também recupera vida também. Se vocês olharem a barrinha de vida dele, ele tá recuperando. Mas evitem de ficar perto dele. Porque senão ele toma sequência. É um pouco chato. Essa versão aqui do Virgil é chata. Ó lá. Nem sei se eu vou passar dessa vez. Apesar que eu consegui pegar pelas costas. Vamos de novo. Ó lá. De novo. Ó lá. Agora entramos no jogo de novo. Então o segredo dele é sempre você tentar ir nas costas dele. A gente transformamos aqui pra poder recuperar um pouco da nossa energia. Tá? Um pouquinho. Ele se transformou de novo. Não, ele vai usar agora os ataques de espada de longe. Vejam. Você pode aproveitar e dar tiros. Mas ele já se transformou de novo. Então... É muito rápido. Ele é bem chato. Ó lá. Vamos. Essa transformação dele também tem um tempo limitado. Igual nós. A gente se transformou. Tem que tentar pegar pelas costas. A gente se transformou aqui pra recuperar a energia. Não precisa dizer que nossa movimentação fica mais rápida. Então é melhor pra fazer combo. Aí pegamos pelas costas. Não é difícil, pessoal. Não é difícil. Só é saber a hora certa de fazer os combos. E ficar de longe quando ele ficar transformado. E essa é a dica que eu dou pra vocês. Cuidado com esses ataques aí. Múltiplo aí. Arranca bastante energia. Lembrando pra vocês que a versão de 360, Playstation 3 e nova geração é muito mais fácil que a versão de Playstation 2. Então provavelmente ele já teria morrido já. Teria usado item de cura. Mas não, não tira diversão. É um bom jogo pra se jogar sim. Até hoje é um ótimo jogo pra se jogar. Se você acha fácil, vai lá e coloca na dificuldade mais difícil. Você tem esse direito. Apesar que eu acho que a opção de nível de dificuldade maior se dá quando você zera o game a primeira vez. Se eu não me engano. Eu tô morrendo aqui. Falando e morrendo. Tá prestando atenção aí. Começou a usar a espada e morreu. É chatinho sim, pessoal. É um pouquinho chatinho, mas se você tiver paciência... E lembrando, usem seus itens de curas. Eu tô tentando passar chefes sem usar os itens de curas. Provavelmente nos finais vou estar usando. Não fiquem acanhados. Essa cena final aqui aparece a Lady. Vai ser uma cena aí que... Se eu não me engano, é bem longa. Vai ter bastante CG's aqui. Talvez eu deixe... Eu dei um corte aqui já pro próximo chefe. E se eu não me engano, o próximo chefe é ela mesmo. É a Lady. No qual a gente pega até essa bazuca dela aí. E é isso aí, pessoal. Fiquem com um pouco da animação, porque eu vou dar um corte. E daqui a pouco a gente volta com o segundo chefe. Beleza? Eu não me engano. Eu nunca me engano, que as coisas mudaram muito bem. Bem-vindo, pessoal! Bem-vindo! Você... Não seja uma garota ruim, Mary. Ou você pode esperar um espancamento de papai depois. Justa vai espancar o seu cabelo, espancar o seu... Insane, baboon! Eu não sei de onde você veio, mas você não pertence aqui. Não, eu! Zowie, isso foi perto. Mas você pegou bastante trançando hoje, não é, Virgil? Você poderia me pôr em confeite agora se você estivesse em condição de típ-típ-típ. Você... Você perdeu. Porque você estimou os humanos. O que está acontecendo? Boa garota. Pura e inocente. Justa como sua mãe. Você... Pura e inocente. É hora da sua espancamento, meu querido. Pura e inocente. 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 Pura. Pura e inocente. Uma mão está treinar eê. Dene. Agora, saia do meu caminho, ou haverá algumas consequências. Certo. Eu vou estar planejando deixar a gente viver em você. Não mesmo aqui. Ela se levanta, pula, se agarra em lugares, ela arranca bastante dano na gente. Olha lá. Derruba também. Então o segredo é, derrubou ela, não se aproxima. Não se aproxima dela. Quer ver? Está vendo? Os ataques aqui arrancam muita energia. Cuidado com o míssel dela, que arranca muito dano. Então, quando ela se preparar, pula, dá um avanço no ar e cai batendo nela. Olha lá. Está vendo? Vai atirar, a gente pula e golpeia. Só que não fica perto dela quando ela se levantar. Está vendo? Ela sempre vai derrubar você com os tirinhos aqui que ela dá. Mas se vocês verem, a gente arrancou uma boa energia dela sem bater muito. Transformação recuperou energia pra caramba. Cuidado que ela solta essas granadas também. Então ela usa bastante o cenário a seu favor. E sempre aperta o botão da mira pra localizar ela. Aqui ó. A mira. Você cravou a mira, já vai achar ela. Quer ver? Ela está aqui. Está vendo? Não tem dificuldade. Eu acho que é um chefe bem fácil. Cuidado com esses tiros aí quando ela se locomove. E pode arrancar bastante energia. Usar espiral, mas não é muito boa porque é lenta. Então não compensa. Vai nas pistolas mesmo. Cadê ela? Não fique muito parado também no cenário. Porque ela vai ter uma hora que vai soltar mísseis teleguiados e arranca muita energia. Se pegar todos. Pula junto com ela quando ela... Cuidado com as granadas. E desse jeito você pode passar ela muito facilmente. Hoje não tem desculpa pra você não zerar em Devil May Cry 3, pessoal. Além de ser mais fácil que a versão de Play 2, que eu estou cansado de falar isso. Os chefes são bem fáceis. Alguns, né? Alguns são bem fáceis. Quintos são bem fáceis. Estão bem fáceis? Estão bem fáceis? Vamos! Olha, soltando os mísseis Vai soltar os mísseis de novo Isso aí pessoal, derrotamos mais um chefe Mais uma conquista liberada Vocês viram que não é difícil derrotá-la É bem facinha No Virgil já dá mais dor de cabeça Vou deixar vocês com a animação Do vídeo Vamos pegar a bazuca Que tem o nome da mãe da Lady É bem legal isso aí Próximos vídeos a gente vai estar com essa bazuca E muito obrigado pela atenção Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer Se você não gostou ou tem alguma crítica Sugestões aqui embaixo Estamos abertos para conversar com qualquer pessoa Sua opinião é muito válida para o canal Beleza então pessoal, valeu então e jóia Próximamente, na primeira vez eu não me deixei de dar Mas por causa da você Eu sei o que é importante agora Eu sei o que eu preciso fazer Wait Trust me Eu vou fazer coisas certo para você Isso é o que minha alma me diz para fazer Use isso Quanto é que vai me costar? Você pode me dar seu nome Dante Dante Please Free my father I will Lady E aí Tchau, tchau.